Amém, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a igreja, amém? Deus ele tem nos dado a oportunidade de falar do amor dele, de ser conduzido pela sua palavra E hoje não é diferente, e toda vez que nós subimos nesse altar, Deus ele nos reveste com a armadura celestial Aonde o inimigo ele tenta nos atacar, mas através dessa armadura, nós conseguimos romper, nós conseguimos atingir os nossos objetivos Quantas vezes nós iniciamos algo na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional E deparamos com obstáculos E muitas vezes quando nós deparamos com esse obstáculo A maioria das vezes, nós não rompemos, nós paramos diante dessa situação E muitas vezes voltamos para o início, voltamos para trás E é isso que o inimigo tenta fazer diariamente conosco Que nós venhamos desistir dos planos de Deus para conosco E nós não podemos deixar que esses planos, que os nossos objetivos, eles fiquem parados através de um obstáculo Porque quando nós somos renovados, quando nós sabemos o Deus que nós servimos Nós rompemos qualquer obstáculo que for colocado diante de nós E você sabia que todo obstáculo que for colocado diante da nossa vida É para que venhamos crescer espiritualmente? É para que venhamos atingir novos patamares? Que venhamos atingir novos lugares diante da palavra de Deus? Então todos os obstáculos que aparecem na nossa vida E tenta fazer que nós venhamos parar Ele é para nos desenvolver É para que venhamos crescer É para que a nossa fé seja fortalecida E diante dessa fé fortalecida Nós começamos a crescer Nós começamos a crer no impossível E o impossível ele começa a ser realizado na nossa vida Quando nós olhamos para uma situação e não conseguimos ver a saída É essa hora que a nossa fé É a hora que a nossa crença Ela começa a ser Que começa a aparecer Quantas e quantas vezes nós deparamos com essa situação? Ou vocês ainda não tiveram um obstáculo Obstruindo algo na sua vida? E Deus nesta hora Ele quer que venhamos colocar esse obstáculo diante dele Para que ele possa nos fortalecer mais e mais Para que venhamos de fato Alcançar o objetivo Amém? Aleluias E esses obstáculos que são colocados na nossa vida Eles podem ser grandes Eles podem ser pequenos Mas nós temos que ter a certeza Que esse obstáculo Ele vai cair por terra Será que Quando você deparar com o obstáculo Você vai conseguir romper? Ou você vai voltar para trás? Eu vejo que Muitas crianças Quando chegam em algo que não pode Ela tenta chegar de tudo Colocar uma mão na tomada Descer da cama Sem poder Sem saber O que espera ela Isso é ter fé É acreditar em algo Que o pai vai correr Vai segurar Que o pai e a mãe Vai apará-la E muitas vezes Nós nos deparamos com essa situação E não conseguimos nos jogar Nós não conseguimos alavancar Nos posicionar diante Dessa situação Porque nós não cremos Realmente Que há um Deus Que vai nos amparar Que há um Deus Que vai nos proteger Que há um Deus Que vai nos tomar pela mão E vai nos levar Até o objetivo Nós temos que começar a acreditar Mais e mais No poder de Deus Sobre a nossa vida Aleluias Aleluias E quanto mais nós andamos Diante Diante da palavra de Deus Daquilo que tem sido declarado Sobre a nossa vida Mais e mais Obstáculos Tempestades E gigantes Vêm Contra nós Sabe por que Que tudo isso acontece Para que venhamos Atingir Outros níveis Para que venhamos Atingir Novos Espaços Aqui nesse mundo Para que Deus Possa mostrar A capacidade De cada um De nós Por isso Que vem Tempestade Dias difíceis Para que venhamos Ver que somos Fortes Que conseguimos Superar Essas adversidades Sim Mas com a graça E a misericórdia Do Pai Amém Imagina se A nossa vida Fosse mil maravilhas Sem um problema Sem dia difícil Sem tempestade Sem gigante Será que nós Nos posicionaríamos Diante do Pai De joelhos Orarmos Buscarmos Intensamente A presença de Deus Quando a dificuldade Vem Quando a tempestade Vem É a hora Que nós nos posicionamos Perante Deus É a hora Que Deus Realmente Ele vê Como está O nosso coração Aonde o nosso coração Está focado Se nós Vivêssemos Mil maravilhas Nós não conseguíamos Chegar Na presença Do Pai Nós não Iamos conseguir Ter uma intimidade Com Deus E Deus Ele permite Que essa tempestade Ela vem Porque Ele sabe Que nós somos capazes Que nós vamos atingir Níveis Sobrenaturais Diante dessa terra O louvor Que cantou Foi um louvor Que mostra Que nós estamos aqui Vivendo Para Ele Vivendo Adorar Adorando Ele Aqui é o lugar Que eu quero estar E muitas vezes Não é isso Que nós fazemos Nós declaramos Nós cantamos Nós nos posicionamos Mas não é aquilo Que nós sentimos É chegar na hora De colocar As nossas Vontades Aquilo que nós Desejamos De lado E viver A vontade Do Pai Viver a vontade Do Pai As vezes você pode Estar pensando Eu queria estar Em casa Agora Eu vim aqui Não sei porque Eu estou aqui Você veio aqui Porque Deus Ele tem algo Sobre a tua vida Você está aqui Porque Deus Ele tem um projeto O plano de Deus Na tua vida Não frustrou Você apenas Deu uma Estacionada Uma parada Mas a partir de hoje Aquilo que Deus Tinha declarado Sobre a sua vida Ele vai romper Você vai ver Mil maravilhas Acontecendo Diante daquilo Que você Tem conhecimento Através da palavra O propósito O plano de Deus Ele está sendo Estabelecido Sobre a tua vida Amém Aleluias Abra sua Bíblia Em Jó No capítulo 42 No versículo 2 Aleluias Vou morar no céu Glória a Deus Aleluias A palavra de Deus Em Jó Capítulo 42 Versículo 2 Diz assim Bem sei Bem sei Que tudo podes E nenhum Nenhum dos teus planos Pode ser Frustrado Amém Nenhum plano De Deus É frustrado E você E você é um plano De Deus Você é um projeto De Deus Aleluia Deus Ele tem sonhos Para você Deus Ele tem planos Maravilhosos Para você Porém Antes das Maiores conquistas Sempre existe Obstáculos Entendeu Há grandes conquistas Para que venhamos Alcançar Mas para que venhamos Se beneficiar Dessa conquista Para que venhamos É Receber Essa conquista Nós temos que vencer Esses Obstáculos Que estão sendo colocados Diante de nós Aleluias Hoje mesmo Eu acordei Perfeito Estava tudo normal Tudo certinho Orei Busquei a presença De Deus Me posicionei Diante Do Senhor E de repente Do nada Agora Uma meia hora Atrás Vem uma dor Na coluna Que não queria Deixar eu nem levantar É um obstáculo Que eu rompi Para estar aqui Porque eu poderia Muito bem ter ligado Passou Não consigo levantar Eu estou deitado Não consigo Mas o inimigo Ele tenta De qualquer maneira Te afastar Da presença de Deus Ele tenta Fazer de tudo Para que você venha Se estacionar Que você venha parar Que você venha se frustrar E as frestas Do inimigo Elas estão direcionadas Ao povo de Deus Mas nós estamos Revestidos Pela amadura Pela graça Pela misericórdia Do Senhor E tudo aquilo Que falaram Que estão falando Do povo de Deus Vai se reverter Contra eles Porque Deus Ele vai mostrar O poder dele Aquilo que nós Oramos Aquilo que nós Buscamos Deus ele vai mostrar Para essa nação Que havia Que há Verdadeiros Adoradores Não há obstáculos Que pode parar Uma igreja Que ora Nós não mentimos Nós não Buscamos coisas Que é nossa Que é vontade Nossa Não nós buscamos Aquilo que está Direcionado Pela palavra De Deus Nós sabemos O que é o propósito De Deus Para nossa vida E nós não vamos Parar Nós vamos continuar Orando E buscando intensamente A presença De Deus Não é porque Apareceu um obstáculo Diante de nós Que nós vamos parar Nós vamos atravessar Esse obstáculo E vamos conseguir De fato Atingir Os nossos objetivos Nada vai parar Uma igreja Que ora Um joelho Que dobra Aleluia Bastu Aleluia Agora eu faço Uma pergunta Para você Você está disposto A seguir Até o fim Os planos De Deus Para que ele possa Se cumprir Na sua vida Você está disposto A cumprir De fato De seguir Os planos de Deus Para a sua vida Será que você Está preparado Você está disposto Você tem A percepção Do que você vai encontrar Pelo caminho Nós temos que ter a certeza Do que nós estamos seguindo Eu quero Permanecer firme Eu quero Permanecer Até o final Porque eu sei O que há De me esperar Eu necessito De permanecer Firme Porque Há um povo Que grita Lá fora E através Daquilo que eu falo Daquilo que eu Pronuncio Essas pessoas Elas serão salvas Eu creio nisso E nós temos que ter E nós temos que ter Esse propósito Nós temos que Acreditar Nisso Que através Da tua oração Através Daquilo que você Faz Outras pessoas Seus familiares Eles possam Conhecer a Jesus Que através Que através Desse efeito Eles possam Vim Que eles possam Ser salvos Também Amém Aleluia Talvez você ainda Não tenha visto Nenhum sinal Da realização Do sonho Que você Vem buscando Às vezes Deus Ele começou A fazer algo Na sua vida Houve um Reboliço Ali E você Não conseguiu Ver ainda O que Deus Está fazendo Na tua vida Às vezes Deus está A ponto De entregar Uma benção Para você Mas você Não conseguiu Enxergar ainda Porque Há um obstáculo Obstruindo Essa benção Há um obstáculo Obstruindo Essa Perfeição De Deus Para a sua vida Começa a pensar O que está Te obstruindo De ver Essas maravilhas Do Senhor Começa a observar Porque Deus Ele vai te colocar No coração Deus vai mostrar Para você De fato O que está Atrapalhando você De seguir De ver Os planos dele Acontecer Na tua vida Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Na vida Com Deus Se quisermos Ver o resultado Das coisas Que queremos Precisamos Perseverar Até o fim Então se nós Nós não Perseverar Se nós Não insistir Naquilo que Nós queremos Nós não Vamos ver Nós não Vamos ver Os resultados Daquilo que Deus Tem proporcionado Diariamente Para nós O nosso O nosso O nosso O nosso O nosso Aquilo que Nós buscamos De fato Ele será entregue Quando nós Nos Manifestarmos Firmamente Diante De um Posicionamento De crença Porque quando Nós Nos posicionamos Crendo De fato Naquilo que Deus Vai fazer Nós Recebemos As bênçãos Do Senhor Tudo depende Do nosso Posicionamento Tudo depende Das nossas Atitudes Nenhum Plano de Deus Na nossa Vida Ele será Frustrado Quando nós Nos posicionar Perante a Palavra de Deus Nenhum Plano de Deus Não Será Frustrado Quando nós Seguir De fato Aquilo que Deus tem Declarado Sobre a Igreja Quantas e Quantas Palavras Que já Foram Direcionadas Nesse Altar Para Sua Vida E Muitas Vezes Você Viu Até Um Certo Ponto Que Estava Presto Acontecer E De repente Não Aconteceu Sabe Por Que Porque Muitas Vezes O obstáculo Da Nossa Vida Somos Nós Muitas Vezes Nós Somos Obstáculos Da Nossa Vida Nós Não Deixamos Que Venhamos Romper Deus Ele Faz Tudo Certinho E Chega Na Hora De Nós Nos Posicionarmos Nós Falhamos Nós Não Exercemos De Fato Aquilo Que Deus Sabe Que Somos Capazes De Fazer Aleluias E o Que Que Nós Temos Que Fazer É Não Desanimar Porque Quando Desanimamos Esse Obstáculo Esse Gigante Essa Tempestade Ela Cresce De Uma Forma Que Não Conseguimos Ver A Saída E Automaticamente Nós Retrocetemos Voltamos Lá Para o Começo Isso Quando Volta Para o Começo E Começamos A Andar Gatinhar Para Chegar No Nosso Objetivo Novamente Amém Não Haverá Inimigo Espiritual Ou Qualquer Ser Humano Que Poderá Impedir Que Deus Opere Na 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 Vida Como Eu Disse Não Há Inimigo Nenhum Nem Homem Nenhum Que Possa Impedir O Agir De Deus Na Sua Vida Que Não Seja Você Somente Nós Podemos Podemos Impedir O Agir De Deus Somente Nós Podemos Fazer Que Os Planos De Deus Falem Sobre A Nossa Vida Mas Quando Nós Temos A Certeza Quando Nós Somos Convictos Temos A Certeza Do Deus Que Servimos Nós Não Paramos Nós Andamos De Fato Em Busca Do Nosso Objetivo Conquistar A Nossa Vida Eterna Ou Seja Nós Queremos Estar A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Amém Aleluias Por Isso Não Desanime Ao Achar Que Aquilo Que Você Sonha Está Longe De Mais Ou Será Impossível De Acontecer Qual É O Teu Sonho Qual É O Teu Desejo Para Essa Noite O Que Você Espera De Deus O Que Você Necessita Que Deus Faça Para Você Nessa Noite Nós Servimos Um Deus Que Ele Tudo Pode E A Partir Do Teu Posicionamento Ele Pode Trazer Algo Para Você Instantaneamente O Que Você Necessita Para Essa Noite O Que Você Espera Que Deus Te Entregue Nessa Noite Se Conecta Com Ele Porque Aquilo Aquilo Você Pedir Aquilo Que Você Deseja Se For A Vontade Dele Ele Trará Para Você Se For Algo Que Vai Abençoar O Reino Dele Ele Vai Direcionar Para Você Instantaneamente Mas Se Coloque Diante Dele Pergunta Para Ele Pai Será Que É Isso Mesmo Que O Senhor Quer Para mim Pai Será Que É Isso Mesmo Será Que Isso Mesmo Que Eu Tenho Que Fazer Muitas Vezes Nós Entramos Em Algo Nós Começamos Algo E Quando Vemos Que Não Temos Saída Que Nós Perguntamos Para Ele Aí Já É Tarde Porque Você Já Fez A Tua Vontade A Tua Vontade Já Estabeleceu Ali Quando Nós Entramos Na Presença De Deus Quando Nós Perguntamos Para Deus Se Realmente É Aquilo Que Ele Quer Para Nós A Resposta Ela Vem E Deus Ele Traz Maravilhas E Os Planos De Deus Ele Não Flustra Os Planos De Deus Para Nossa Vida São Sobrenaturais Amém Todo O Seu Empenho E A Sua Energia Tem Que Estar Canalizada Para Que Você Possa Se Encher Da Presença De Deus E Da Sua Palavra Pois A Verdade Que Ele Nos Deixou Será O Seu Combustível E A Sua Força Para Que Nós Não Venhamos Desistir A Palavra De Deus Ela É Um Combustível Diário Para Que Venhamos Persistir Para Que Venhamos Caminhar E Não Venhamos Desistir Diante De Qualquer Obstáculo Qualquer Frustração Quando Nós Estamos Conectados A Palavra De Deus Nós Estamos Sendo Alimentado A Nossa Fé Está Sendo Fortalecida Diariamente Amém Aleluias Deus Tudo Pode Ele É Surpreendente Ele É Criativo E Se Preocupa Com Detalhes Que Faz Parte Da Sua Vida Então Nós Temos Que Crer Para Manter O Foco Naquilo Que Deus Tem Direcionado Ao Nosso Coração Porque Se Você Não Crer Se Você Não Acreditar Que Deus Pode Fazer Além Daquilo Que Você Imagina Nada Acontece Na Sua Vida Quantas E Quantas Vezes Vocês Escutaram Fulano Foi Para Igreja Aquele Ixi Não Vai Ficar Não Fulano De Tal Conquistou O Emprego Dos Sonhos Não Não Vai Ficar Ixi Que Lá Não Para Com Serviço Nenhum Isso Aí É Declarar Palavras Negativas Sobre as Pessoas Quando Nós Ouvir Algo Sobre Pessoas Nós Temos Que Falar Nossa Graças A Deus Deus Ele Vai Prosperar Deus Vai Fazer Mesmo Que For Todo Ao Contrário Deus Ele Vai Superar As Nossas Expectativas Deus Ele Vai Fazer Essa Pessoa Romper Se Deus Quiser Daqui Um Dia Ele Vai Ser Um Empresar Daqui Um Dia Ele Vai Conquistar Outras Empresas É Assim Nossa Que Maravilha Ele Foi Para Igreja Glória Ao Pai Todo Poderoso Daqui Uns Dia Ele Vai Ser Um Pregador Daqui Um Dia Ele Vai Estar Ministrando Para O Bairro Daqui Uns Dia Aquela Boca De Fume Ela Vai Ser Convertida Ao Nome Do Senhor Porque Há Um Homem De Deus Há Uma Mulher De Deus Ali É Assim Que Nós Temos Que Orar É Assim Que Nós Temos Que Nos Posicionar Perante Esse Mundo Amém Glória a Deus Aleluias Aleluias O princípio De Tudo Isso Que Eu Falei É Um Só Posicionamento A Partir Do Nosso Posicionamento De Fé Nenhum Obstáculo Vai Parar De Pé Que Nós Vamos Superar Nós Vamos Romper Esses Obstáculos Nós Vamos Romper Tudo Aquilo Que Foi Declarado Sobre A Nossa Vida Aquilo Que Disseram Pra Você Que Que Você Orou Que Você Intercedeu Mas Não Deu Certo Os Seus Planos Não Flustraram É Apenas Deus Fazendo Que Você Venha Ser Revestido A Tua Conquista Ela Será Maior Do Que Aquilo Que Você Pensou Que Tinha Perdido O Desejo Do Teu Coração Será Ouvido Por Deus Sabe Por Que Porque Ele Tem Colhido Cada Lágrima Sua Quando Você Ora Quando Você Se Entrega Verdadeiramente Deus Ele Coloca A mão Sobre A tua Vida E Deus Ele Faz Algo Tremendo As vezes Nós Não Conseguimos Enxergar Isso Quantas E Quantas Vezes Nós Oramos Oramos E Não Sentimos Que Deus Está Naquela oração Mas Deus Ele Está Ali Te Abraçando Te Colhendo Ali As vezes Nós Não Estamos Preparados Para Ouvir A Voz Dele Mas Que Ele Está Ali Ele Está Deus Ele Tem Algo Tremendo Para Tua Vida Amém Aleluias Santo 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 Senhor E Quando Nós Fazemos Tudo Tudo Certo Quando Nós Nos Posicionamos De Fato Nós Somos Vistos Como Homens E Mulheres De Deus Que Fazem A Diferença Aonde Quer Que Você Venha Passar E Nesta Noite Eu Não Sei Qual O Desejo Do Seu Coração Eu Não Sei O Que Você Busca Eu Não Sei Qual Qual O Desejo Que Você Quer Alcançar Se Você Está Orando Você Está Pedindo Algo Para Seus Familiares Para Seus Amigos Mas Hoje É Hora De Posicionamento Hoje É O Dia De Nós Derrumarmos Todos Obstáculos Que Foi Colocado Diante De Nós José Um Homem Temente A Deus Teve Seus Planos Frustrados Ele Foi Jogado Em Um Buraco Pelos Seus Irmãos Ele Foi Preso Mas Os Planos De Deus Permaneceu Sobre A Vida Dele Mesmo Passando Por Dificuldade Por Tempestade Ele Atingiu O Objetivo E Hoje Nós Temos Pessoas Aqui Que Estão Persistindo Que Estão Sendo Massacrados Estão Sendo Direcionado Algo Para Sua Vida Que Não Era Para Ser Familiares Seus Direcionando Palavras Contrárias Sobre A Sua Vida Mas Tudo Tem Um Tempo Tudo Tem Um Propósito José Ele Atingiu O Objetivo Davi Ele Teve Um Gigante A Sua Frente O Mais Engraçado Que De Seus Irmãos Ele Era O Mais Franzinho O Menor Ninguém Dava Nada Por Nada Por Ele Estava Lá No Cantinho Mexendo Com Suas Ovelhas E Deus Ele Colocou Ele Diante De Um Gigante E Diante Do Nome Do Senhor Esse Gigante Ele Foi Vencido O Gigante Da Nossa Vida Também Será Vencido Porque Há Um Trono Nos Aguardando Aleluias Há Uma Promessa Nos Aguardando Nós Não Podemos Olhar Para Trás Quando Vermos O Gigante Nós Temos Que Ouvir A Voz Do Gigante Esse Gigante Pode Afrontar Um Povo Mas O Povo De Deus Não Aquele Povo Que Clama Aquele Povo Que Busca A Presença De Deus Não Pode Ser Afrontado Por Esse Gigante Porque Nós Temos O Deus Todo Poderoso Porque Em nome Do Senhor Jesus Nós Vamos Contra Qualquer Gigante E Nós Vamos Vencer Porque Deus Ele Tem Declarado Sobre Isso Sobre Nossa Vida Amém Aleluias Daniel Ele Foi Impedido De Orar Ele Foi Jogado Numa Cova Cheio De Leões Para Ser Devorado Mas Daniel Ele Sabia Que Aquilo Seria Somente Um Tempo Um Momento Onde Que A Fé Dele Seria Fortalecida Mais Ainda E Aquilo Seria De Testemunho Que Deus Ele Opera Sobre A Nossa Vida Amém Eu Eu Amo Amém Ano Amém 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 diferente sobre essa terra amém se você puder nesse momento fique de pé aleluias nós podemos ir além daquilo que nós imaginamos porque é um Deus que nos cobre aleluias ó Senhor nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos surpreende a cada dia aleluias nós sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe e hoje não é diferente toma pai cada um de nós nessa noite se muitas vezes nós pensamos em desistir da nossa caminhada do nosso ministério daquilo que o Senhor tem declarado sobre a nossa vida que o Senhor possa nos fortalecer nós necessitamos desse fortalecimento para que venhamos continuar Senhor rompendo toda essa barreira todo o obstáculo que for colocado diante de nós ajuda no Senhor a ser conhecido por aquilo pai que eu faço por ti que quando eu abro abri a minha boca o Senhor possa ouvir que o Senhor possa sentir pai o meu coração Espírito Santo de Deus quantas e quantas vezes pai nós nos deparamos ali em um quarto pai cara a cara e muitas vezes eu não ouço a tua voz pai